O telefone está tocando Hoje é alta madrugada Surge o romper da aurora É melhor eu atender Quem sabe pode ser Meu amor que foi embora Hoje está fazendo um ano Com certeza não me engano Sei que ela ainda chora Alô Diz pra mim tudo o que sente Sei que você está carente E quer uma nova chance Alô Nem precisa dizer seu nome Conheci a sua voz Ao atender o telefone Todo esse tempo tão distante Não conheceu outro amante Nem me esqueceu Sufocada na solidão A força da paixão Dominou todo o seu ser A saudade foi mais forte Teve apoio até da sorte Pra poder me encarar Olha só o que tu fez Ligou pra mim outra vez Aqui no meu celular Aqui no meu celular Alô Alô Diz pra mim tudo o que sente Sei que você está carente E quero uma nova chance Sim Alô Alô Nem precisa dizer seu nome Conheci a sua voz Ao atender o telefone Amor Alô 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 Legenda Adriana Zanotto